E-mails, mensagens de texto, mensagens de voz e fotos. Nos celulares e nos computadores a troca de informações é intensa. Mas e a preocupação com a segurança, onde fica? Você se sente seguro na internet? Eu diria que eu me sinto muito seguro, porque eu não tomo nenhum tipo de proteção extra para fazer essas transações. Dados financeiros, transações bancárias, eu ainda prefiro fazer isso de outra forma que não envolva trafegar dados pela internet. Sim, me sinto muito segura. Não tenho problema nenhum em passar mensagens, fotos, fazer transações bancárias. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está apoiando uma chamada conjunta que vai investir 3 milhões de dólares em ações de segurança cibernética. Essa é uma iniciativa inédita entre o Brasil e os Estados Unidos. É importante que se investa em segurança cibernética para garantir que essa nova realidade do Brasil conectado seja realizada de forma segura para a sociedade. Os interessados têm até o dia 16 de dezembro para enviar propostas nos temas de segurança e privacidade em redes, internet das coisas, sistemas ciber-humanos e ciber-físicos e detecção de malware. A diretora-presidente do SERP, o Serviço Federal de Processamento de Dados, garante que a segurança na internet deve ser uma preocupação constante do usuário que também precisa aprender a se proteger. Segurança é educação. A gente precisa explicar para as pessoas que os ambientes têm que estar seguros, ou seja, nós, enquanto empresas de governo, vamos investir muito forte também para acompanhar o governo nesse novo modelo de governo digital, de forma que o cidadão possa usar os seus produtos e serviços de forma muito segura.